Música Bom salve, vamos juntos sempre, toda a nossa diretoria, toda a nossa comunidade Deixar um recado aqui, mais uma vez, se a gente deixar um abraço E as nossas condolências aí, ao nosso grande irmão Marcos Falcão De Trânsito de Portela até aqui, salve, salve Marcos Falcão Vamos lá vir, vamos lá vir, vamos lá É tudo nosso Aí a Jornal da Trânsito Madureira A Fortaleza Sem Branco A Fortaleza Sem Branco A Fortaleza Sem Branco A Fortaleza Sem Branco Vamos lá A Fortaleza Sem Branco A Fortaleza Sem Branco A Fortaleza Sem Branco Eu uso o seu barco azul e brato A gente do que o céu e o mar Serente De maluco, letra e profilo Serente do que o mar A Fortaleza Sem Branco 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 A correnteza levou, já não dá mais pra cantar Deixar o branco curar Com a inspiração, com a liberdade Vira as culpas da saudade Com a mamãe, com a mamãe 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 Com a mamãe Com a mamãe, com a mamãe Com a mamãe, com a mamãe Música 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 Música